A CIDADE NO BRASIL BASIL NISTE 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 끝 BASIL Bi raš i kreti A i mi raš i bravo posliješ možete kaj paviti nogu noša petiče giraš u maticu onda bravi i pojelom nogu kak da a jau dukati ću jeina krama da ti kada se veđa ne če se veđa kak šta neće da kak gre piše , 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 Eu acho que é isso. O seu jogo, você está usando um pouco. Você tem mais um pouco. Assim, você pode ir mais apenas para o meu lugar. Então, você começa. Tudo bem. 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 Então, vamos lá, vamos lá. Um dos sete. Um dos sete. Um dos sete. Um dos sete. Sim. A quem você podia fazer? E, tem um dos sete. Temos que fazer. Temos que fazer. Não, não é. Então, vamos... Mas ele, você vai fazer. Mas ele não tem que fazer. Mas ele não tem que fazer. Não. Pelo menos. Vamos. 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 E agora pode ficar no jorna? Pode ficar no jorna. Esperamos. Mas não vamos sair de novo a gente quer dizer que você vai jogar. Vamos jogar um perco, não é o que você vai jogar, não é o que você vai jogar. A tvolha rata, a lapa, a gente vai jogar. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá, vamos lá. 1, 2, 3, 4 Não, 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 não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Desce, 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 desce Desce, desce, desce Desce, desce, desce Desce, desce Não, não, não. Não, não, não. 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 Não. Não, não. Não. Não, não. 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 Não.